A queda no preço da cesta básica da classe média foi de 0,83%. Foi o primeiro recuo depois de seis altas consecutivas. A pesquisa foi feita nos quatro principais supermercados de Caratinga. O índice foi coordenado pela rede Docton de Ensino. O custo da cesta básica da classe média no mês de junho ficou em R$ 1.315,20. Nós somos consumidores, nós podemos, nós temos um poder muito grande de conseguir fazer realmente os supermercados fazerem as promoções, fazerem aí uma competição entre eles que vai ser benéfica para todos. Doze produtos tiveram elevação de preços. Destaque para o maracujá azedo com 28,8%, batata inglesa 16%. A maior alta foi do mamão papaya, 63,7%. Entre os produtos com maior recuo de preços, o tomate e a cebola branca tiveram as principais baixas. O economista afirma que com o clima mais ameno, muitos alimentos tiveram maior oferta, ajudando a reduzir os preços. Alexandre ressalta que o consumidor deve pesquisar. Nós tivemos um recuo de 0,83% com queda acentuada de alguns produtos. Vale lembrar que nós tivemos seis consecutivas altas, altas consideráveis nos últimos seis meses, devido principalmente ao problema climático, muito calor e ausência de chuvas. Esse é o principal fator. Nós temos outros também, mas hoje, por exemplo, nessa pesquisa, nós tivemos esse recuo com alguns produtos que recuaram bastante, como foi o tomate, menos 24%, a cebola, menos 13%. Então, nós tivemos esse recuo e que, então, contribuiu fortemente para o recuo do índice para esse mês. Mesmo com a redução em junho, o preço da cesta básica da classe média em Caratinga elevou 10,49% nos últimos 12 meses. A carne vermelha também teve forte influência nos primeiros seis meses deste ano. O custo da carne de frango se manteve mais estável. Nos últimos anos, essa seca não é desse ano. Nós temos um ciclo. Esse ciclo vai terminar, segundo os meteorologistas, no início de 2017, onde vai voltar os níveis históricos de chuva. Então, sim, isso também contribui bastante. Mas, eu diria, principalmente, o aumento do consumo interno, dado o aumento do poder aquisitivo dos últimos anos da população brasileira, eu digo, dos últimos, principalmente, 10 anos, e também no aumento das exportações. O Brasil tem aumentado muito a participação no mercado externo de exportação de carne.